E aí galera, comprometido, tô aqui com vocês pra trazer a corrida lá que eu falei que eu ia fazer. Eita, eu acho que vocês vão ouvir o áudio duplicado. Ué, tá saindo... Eu vou multar, isso. Espero que não esteja multado no jogo, mas é isso aí. Então, como eu tava dizendo, eu tô trazendo aqui pra vocês uma corrida de drift. Ainda não começou, eu vou andando até lá, pra vocês poderem ver mais ou menos como é o mapa do jogo e tudo. E eu vou fazer isso com outros carros, provavelmente com o Nissan. Tivemos falhas técnicas, mas nada aqui pra vocês se preocuparem. Como eu tava dizendo, como esse carro no anime é um carro de drift, Eu, pra inovar um pouquinho o canal, deixar um canal mais divertido, mais legal de se assistir, Eu vou pegar o que o carro faz de melhor e vou fazer ele aqui no jogo. Eu construí o carro, coloquei os vinis nele, ó, tá igual o do anime. E agora eu vou fazer uns drifts aqui nas montanhas. Eu não sei onde que faz drift no anime, Mas eu vou fazer aqui porque é o lugar que eu acho mais legal pra fazer. Porque, sei lá, é bonito e me lembra o Veloz Furiosos. Eu acho que é o 1, eu não tenho certeza, é o 1 ou o 2, um dos primeiros que eles fazem drift. Ah, na verdade não, é na Desafio em Tóquio, eles descem uma montanha fazendo drift. Aí eu acho que lembra muito no jogo aqui, então eu vou fazer aqui. Eu não lembro o que eu tava começando. Eu não sei nem se eu falei a intro, né, de ir aí galera, mas o que importa é o vídeo. Nossa, eu tenho que comprar freio novo pro meu carro. Ele ainda não tá perfeito pra drift, eu ainda tô aperfeiçoando ele. Mas daqui a pouco ele vai ficar maravilhífico. Maravilhífico pra quem não sabe, é magnífico com maravilhoso. Então, é... Eu ainda vou comprar um freio de mão melhor e etc. Vou deixar ali um carro perfeito pra drift. E eu não vi se esse daqui eu tenho que tá junto com os caras, mas eu não vou ficar junto, eu vou ficar aqui. Você viu isso? O cara surgiu na minha frente, deixa eles na frente. Galera, qualquer problema de... Esse bug aí do volante saindo do carro também, ignora. São coisas, essas travadas assim, é porque o meu PC ele não é tão bom. Então, às vezes acontece essas coisas. Mas o jogo roda bem até, é jogável. Eu nunca tô conseguindo fazer uns drift tão bonitos. Ei, o que que é isso? Cara, meu carro virou sozinho, mas beleza. Eu não tô conseguindo fazer uns drift muito bons, porque o meu carro... Ele é lerdo ainda. Como eu falei, eu ainda tô aperfeiçoando ele pra essas coisas. Aí eu consegui fazer um decente. E... Galera, não esqueçam de divulgar o canal. E... Mostrar pros seus amiguinhos, divulgar em grupos do ZapZapsons. É... Mostrar, porque... O canal ele meio que agora tá... Tá meio parado, não em questão de vídeos. Eu tô até que postando mais agora. Tô voltando a postar, mas é que agora as visualizações elas estão muito baixas. Antigamente pegava 300 os vídeos de carro. Agora tá pegando 20 no máximo. Eu sei, eu fiquei muito tempo sem gravar. Fiquei 5 meses, se eu não me engano, sem gravar. E... Foi um grande vacilo meu, mas... Foi problemas técnicos que eu tava tendo. Então eu tava tentando arrumar esse... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Tava tentando arrumar esses problemas. Quando eu consegui se arrumar, aí eu voltava com o canal. E é o que eu fiz. Tô voltando aqui com o canal. Vou postar bastante vídeo, galera. Eu não vou parar. Mesmo que não tenha muitos pedidos nos comentários, eu vou... Vou ver alguns carros que eu possa fazer. Carros mais... Mais diferentes. Um... É como que é o nome? É um carro que eu tava pensando em fazer. É o... Pensando não, né? Eu vou fazer ele. É o RX-7 do Need for Speed Pro Street também. Que é o que tá na capa... Na nova capa do canal. É um carro que eu acho muito bonito. Vocês podem ver que eu coloquei só ele lá na capa de fundo. E agora eu vou... Vou tentar, né? Melhorar a qualidade do canal. Se tudo der certo nesse vídeo, a minha voz tá melhor também. Porque eu consegui configurar. Finalmente. Eu tava usando o microfone do PC. Que é aquela porcaria. Nossa, meu carro não tem velocidade. E ele não vira. Vocês tão vendo, né? Mas eu tô ganhando. É o que importa. Olha isso. É... É o que eu tava falando. Não sei. Só sei que eu tô ficando rico aqui. Need for Speed, obviamente. Tô com bastante dinheiro. Eu posso trazer pra vocês, além do RX-7, mais outro carro. É... Um carro mais... Mais caro, né? Tipo... Tô juntando pra comprar o Skyline também. Provavelmente eu vou fazer o carro do Paul Walker. De novo. Foi esse daí. O Drift, galera. Eu... Eu fiquei comentando algumas coisas durante. Mas não deixa de ser o foco. Eu vou... Vou andando até a garagem. E aí a gente... Finaliza o vídeo. Eu não lembro onde é a garagem. É nessa casa aqui? É essa casa aqui. Convite de equipe? Não, valeu. É... Acho que eu tinha... Eu já falei tudo do que eu tinha que falar. Vídeo bem curtinho, galera. Mas é isso que eu pretendo fazer. Umas corridas. Pelo menos uma só. Aí se gostarem bastante das corridas. Não só corrida, né? Drift. Aí eu trago mais. Como eu disse... Tivemos outro problema técnico, mas... A gente releva. Como eu disse, meu PC não é aquelas coisas. É razoável. Então... Acho que... É isso aí, galera. Vou... Nesse download... Nesse download, não, né? Nesse loading. Não sei se vai ter loading. Vai ter loading. Tá, isso não importa. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. É, vai ter loading. Eu acho bonitinho esse loading aí. Que aí parece que é um carro correndo. Provavelmente é. É... Não esqueçam de deixar nos comentários os carros que vocês querem que eu traga. E... Se forem pedir, coloquem um carro mais... Assim, não hiper complexo. Tipo o carro do Rio Watanabe. Eu não lembro se é esse o nome, mas é algo parecido. É... O carro dele é hiper complexo. É difícil. Tô falando uns carros que seja possível eu fazer. Eu sou uma pessoa simples. Eu não consigo fazer uns negócios tão absurdos. Tanto é que eu não consegui fazer o do Supra do Brian. Eu tive que pegar um pronto. Eu consegui fazer o do... Do... Do Ryan Cooper. Porque... O carro dele tem bastante coisa. Mas são as coisas prontas. São propagandas. E as cores aí eram fáceis de fazer. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Apoiem essa... Nova série, entre aspas. Não seria uma nova série. Só um complemento da série do carro dos inscritos. É isso aí, então. Espero que tenham gostado. E falou.